Oi gente, tudo bem? Thiago Rodrigo, tô aqui na Avenida Paulista hoje, quero trazer uma reflexão pra você que sempre tá acompanhando o meu canal no YouTube. Dizem que a vida não pode ser economizada pra amanhã e você vai encontrar vivendo muita gente absolutamente seca, amargurada, definhando em termos de viver. Tem muita gente existindo e pouca gente vivendo. Plantas existem, cachorros existem, gatos existem, mas pouca gente vive. Alguém atribui pelo menos a John Lennon a frase seguinte que diz que viver é aquilo que acontece e que a gente faz enquanto a gente vai fazendo planos pro futuro e a gente parece que tá viciando nesse negócio de não viver. Comparo a vida com uma festa de família. Lembre-se quando você ia a festas de família, cada família levava um bolo, cada família levava um salgado. Quando você ia chegando na festa, você se deparava com um monte de gente que levava, cada um parece só um pouquinho de coisa e pensava, vai faltar pra mim. Ao final da festa, você acabava levando uma bandeja bem maior do que aquela que você tinha levado pra festa, a sua família toda leva. Então, um pouco de doce, um pouco de salgado, um pouco de sobremesa e você descobre que o seu pouco somado a outro pouco dá um tanto muito maior do que você sozinho poderia realizar e fazer. E aí, isso me faz pensar o seguinte, vida é partilha. Vida é como a festa que a gente vai de família aonde cada um contribuindo com o seu pouco, a gente faz com que ela seja muito melhor. Afeto e conhecimento são essas coisas que quanto mais você compartilha, mais você tem. Foi Benjamin de Israel que disse que a vida é muito curta pra que nós a tornemos pequena. E o que é uma vida pequena? Segundo o professor Mário Sérgio Cortella, uma vida pequena é uma vida vivida de forma ensimesmada, ou seja, em torno só de si mesmo. Uma vida que não ultrapassa você mesmo. Perguntaram ao Mário Quintana, o que você quer que escreva na sua lápide quando você for enterrado? Ele disse, escreva, não estou aqui. Pra que todo aquele que lesse isso logo pensasse que Mário Quintana na realidade não estava ali naquele túmulo, mas que ele estava em cada biblioteca, em algum canto do Brasil, num livro ou num poema que um apaixonado lia pra uma apaixonada. Sabe o que eu quero convidar você? A viver uma vida não mesquinha, a viver uma vida que ultrapasse a sua própria existência, a você deixar um legado. O dia que você morrer as pessoas saibam, e tenham certeza aliás disso, que você não está só ali no túmulo, mas que você está nas pessoas que você amou, nos abraços que você deu, que você está muito além da sua própria existência. Viva uma vida que transborde de você mesmo, vive uma vida que vá além de você mesmo, e a sua vida começará a fazer sentido, ou encontrará sentido. Um beijo no teu coração, boa semana pra vocês, valeu!